Música Na reunião da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa do Paraná nesta terça-feira foram discutidos cinco projetos de lei, entre eles o que prevê punições para torcedores e clubes em casos de racismo. Acaba sendo um projeto de uma certa forma educacional, mas que nós não podemos aceitar nenhum tipo de discriminação. E o racismo é uma delas, então nós não queremos isso. E eu parabenizo o deputado Litro que apresentou esse projeto. E o projeto prevê inclusive a extensão dessa penalidade ao clube. É, para que o clube faça o trabalho de educar a sua torcida, porque quando você vai lá torcer você tem que valorizar o teu atleta, mas também valorizar o outro atleta, o que está competindo contra o seu atleta. Por isso que é importante fazer o clube entrar nessa parceria. A reunião contou com a presença do superintendente de esportes do Paraná, Hélio Virbisky, que participou da homenagem às paratletas de natação Débora e Beatriz Borges Carneiro, que conquistaram duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze nos Jogos Parapan-americanos de 2019. O esporte é a melhor ferramenta de inclusão, a mais barata e a mais rápida. Nós temos um discurso completo na área de segurança, na área de educação. E a Comissão de Esporte tem trabalhado muito nesse sentido. E o sentimento que nos move é de gratidão a todos os deputados da Assembleia Legislativa, principalmente a Comissão de Esporte, que reconhece no esporte um trabalho muito importante e que tem nos ajudado diretamente a desenvolver os jogos escolares, universitários, ou para-japs, que são os para-atletas e tal. Enfim, nós viemos aqui só fazer o nosso papel e de gratidão. Homenagem merecida, como eu falei aqui durante a reunião, o esporte é a melhor forma que nós temos de fazer a inclusão. Então, o número de pessoas com deficiência no Brasil é imenso, nós não damos o devido valor. Então, a minha preocupação, quando a gente faz uma singela homenagem, como foi feita hoje, e eu fiz questão de fazer aqui na Comissão de Esporte, porque são os deputados que são diretamente ligados ao esporte aqui da Assembleia. Então, eu sei que é dado o devido destaque às atletas. Nós já fizemos isso no lançamento da Frente Parlamentar, nós homenageamos vários atletas também que foram no Parapan esse ano. e o nosso objetivo é esse, é tentar mostrar para a sociedade que as formas de se fazer inclusão no Brasil, hoje, elas não estão dando o resultado que nós esperamos. E que, através do esporte, ela pode dar um resultado mais rápido, é mais inteligente, é mais inclusivo, mais eficiente, e as pessoas se tornam mais felizes. Obrigado. Obrigado.